Quer fazer seu canal crescer, alavancar ou criar um canal do zero e ter muito sucesso? Talvez você não está tendo resultado nenhum com seu canal. Hoje vou te passar a dica fantástica para você crescer seu canal. Ficou curioso? Vem comigo! E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta trazendo mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece pessoal, eu tenho um canal aí de cultura geek, animes muito bom, Casa do Nerd. Inclusive se inscreve lá pessoal. E eu criei esse canal aqui para ajudar vocês a ter seus canais, fazer eles crescer, ensinar você a ganhar dinheiro, dar dicas de curso. E a dica da vez que a gente vai analisar um curso para você crescer seu canal pessoal. O curso chama Youtuber de Sucesso pessoal. Curso a princípio a gente vai analisar se é bom, se é ruim, tem garantia, não tem. Qual o conteúdo que o curso tem para adquirir. A gente vai bater esse papo, a gente vai analisar na tela aqui no site junto eu e você. Porque sabe, muitas das vezes a gente tem um canal, sabe, demora muito para a gente crescer. Muitas das vezes o canal não sai do zero. Muitas vezes você tem poucos inscritos, poucas visualizações. Você vê o canal de outras pessoas crescendo, tendo muitas visualizações. As pessoas já estão ganhando dinheiro vivendo aquilo e o seu canal não cresce. Hoje eu vivo de Youtuber, hoje eu posso me considerar um Youtuber de verdade. Porque muitas vezes a pessoa fala que é um Youtuber, a pessoa nem vive daquilo. Hoje não pessoal, eu ganho dinheiro com o Youtuber. Sabe, meu outro canal me gera uma renda, eu tenho outros investimentos nessas áreas. E eu trabalho Home Office, trabalho dentro de casa. Vejo meu filho crescendo, fico perto da minha mulher e tal. Então pessoal, é muito tranquilo. Hoje eu vou te falar desse curso fantástico pessoal. Vamos para a tela do PC. Pessoal, chegamos na tela do PC. Começa o título aqui, né? Youtuber de sucesso, nome do curso, né? A gente vê um jovem aqui, quem aplica esse curso aqui. Muitas das vezes a gente não dá nada, mas a juventude de hoje está ganhando muito dinheiro. A gente vê vários milionários aí ganhando dinheiro com o Free Fire e crescendo muito, pessoal. A gente vê aqui um vídeo que você vai assistir. Eu já assisti esse vídeo, achei muito bom. Não posso colocar para rodar aqui, talvez eu ganhe algum strike e tudo. Pessoal, ele fala mais sobre o curso dele, achei muito legal. As dicas dele, tudo aqui é muito bom. Te aconselho a assistir também, o link está na descrição. Clica aí, vai lá ver. Rodando a barrinha para baixo, pessoal. A gente chega aqui. Youtuber de sucesso, né pessoal? Os tópicos. Tempo. Tempo é dinheiro, né pessoal? Muitas vezes você tem que investir seu tempo, tudo. E começa a falar sobre isso. Liberdade aqui, você crescer, pensamentos, financeira. Desenvolvimento. Crescer, né pessoal? Aceleração, tudo muito bom. Suporte. O curso te dá um suporte. A didática passo a passo, que é um curso tranquilo, né? E exemplos práticos, né pessoal? Se não for na prática, não resolve. A gente continua rodando a barrinha para baixo. Vai ter outros vídeos dele falando sobre ele aqui. Você pode assistir também. Quem somos, tal. Falando sobre o curso, tal. O cara abre o verbo. O nome dele aqui é Gabriel Vieira. Pessoal, ele tem um canal com mais de 500 mil inscritos. Então, se o cara chegou nesse ponto, ele tem conhecimento suficiente para te passar. Eu mesmo, quando entrei no curso, tal. Fui ver, pô, um cara muito jovem. Mas o cara já chegou muito mais longe que eu. Então, tem uma bagagem muito grande para estar te orientando esse curso, pessoal. Mais de 440 mil milhões de visualizações, pessoal. Coisa pra caramba, pessoal. Muito top. A gente vai rodando aqui. Esse curso é ideal para quem, pessoal? Para a pessoa que quer ganhar dinheiro, pessoal. Muito bom para quem já tem um canal, quer crescer, está cansado de não ter resultado, né? E para quem conquistar uma liberdade, né, pessoal? Ganhar dinheiro, tudo. Ele começa a falar muito sobre dinheiro. Acho legal. Porque, na verdade, não adianta nada você ter um canal e não ter receita. Acho que isso é muito importante. Aqui embaixo, a gente vai rodando. Tem os 5 bônus, né, exclusivos. Então, muito top. Edição de vídeos. Então, ele vai te dar, além do curso, todo o que ele vai te dar. Tudo legal. Ele vai te dar um pouco ali de edição de vídeos. Vai te ensinar dicas para você editar seus vídeos. Muitas vezes tem outros cursos que você vai fazer. Não vai te ensinar isso. Tem um bônus. Então, se você está começando do zero, vai te ajudar. Se você já tem um conhecimento, descarta. Edição de imagens. Vai te dar dicas para você editar a imagem. Tudo que você colocar nos seus vídeos. Achei muito bom. Muito boa. Outra coisa. Criação de roteiros, né, pessoal? Não sei se você sabia, muitas pessoas gravam com roteiro. A pessoa cria tópicos. Ou escreve, memoriza. Ou tem um aparelho que você coloca e vai ler no estilo jornal ali, pessoal. Vai aparecendo ali tudo. Então, você tem que criar um bom roteiro. No caso, você não precisa adquirir esse material. Mas um roteiro, lápis e papel, você pode fazer. Ele vai te dar dicas como criar um roteiro. Você acha que eu chego aqui e gravo do nada? Não, não é assim, pessoal. Apesar que esse vídeo aqui é um vídeo mais simples. Que eu estou batendo um papo com você. Mas, dependendo do vídeo, igual do meu outro canal, eu tenho que criar um roteiro. Pessoal, dá muito trabalho. Acesso vitalício ao curso. Então, o curso é seu pra sempre. Pode ficar despreocupado. Atualizações do curso grátis. Então, se sai uma nova técnica, um novo conteúdo, você vai ter acesso a ele, pessoal. Você pagou, mas vai ter conteúdo ali sempre. Vamos rodar um pouquinho mais pra baixo. Três super bônus exclusivos. Então, vai ter... Na verdade, são oito bônus. Podia ter colocado oito, né? Era mais prático. Live. Então, vai ter lives exclusivas pra tirar dúvidas dos alunos. Então, ao vivo vai ser bônus exclusivo. Só pros alunos. Eu achei isso diferencial muito bom. Vai ter aqui também, pessoal, o grupo do Telegram. Então, vai ter um grupo que você poder interagir com as pessoas. E com o produtor ali do curso. Muito boa. E o outro bônus aqui, pessoal, é sobre Google Ads, né, pessoal. Vai te ensinar como você vai alavancar seus vídeos ali através dessa ferramenta que ela é paga. Você vai ter que gastar um dinheirinho, mas vai te ajudar a crescer mais ainda. Muita gente tá saindo à sua frente por causa disso. Vamos ver aqui mais pra baixo. A gente vê algumas métricas do canal dele, das coisas. Então, ele tá mostrando como que ele cresceu, tudo, o crescimento. Achei muito legal. A gente vai rodando mais aqui os depoimentos também de pessoas que tiveram sucesso. Tirando algumas dúvidas. E o principal desse curso que me levou a trazer pra vocês aqui é a garantia, pessoal. Ele tem sete dias de garantia. Se você não gostar, cancela. Vai lá, assine esse curso. Achou ruim? Achou que a metodologia não é boa? Já é o que você sabe? Cancela o curso. Entrou no curso? Viu que é bom? Tá fluindo? Continua no curso e bora ao sucesso. Pessoal, então, gostei muito disso. Porque tem curso aí que é picareta. Os caras vão lá e não te entrega nada. E nesse curso, você tem uma garantia. Então, você vai ficar despreocupado. Se você investir seu dinheiro ali, não sentir resultado, cancela. Você vê muitos cursos do Mercado Livre que eles vendem aí pra você virar YouTube. Vários canais tem altas dicas aí e tal. Eles nunca vão te revelar o ouro. Eles sempre fazem os vídeos aí. Você vê vídeo dos caras ensinando como crescer no canal. Eles te enrola, te enrola, te enrola. E não entrega nada, galera. Isso eu fico muito chateado. Nesse curso aqui não. Ele vai te ensinar tudo. Se ele não te ensinar, cancela e ele perde o dinheirinho dele. Mas com certeza ele vai te ensinar o melhor conteúdo. Promoção do curso, pessoal. Tá muito barato o curso dele. Que tem um valor que tá pra ensinar a tela. Pode ser que esse valor tenha alteração. Mas eu achei, pela quantidade de conteúdo que ele vai ensinar, eu achei muito bacana. Vale a pena o investimento. Não é um dinheiro em tão pouco, mas também não é alto. É um dinheiro acessível pra maioria das pessoas. Se você for de menor, tudo pede seu pai, mostra ele, conversa. Se ele te apoiar, ok. Se não te apoiar, deixa pra lá. Se você acha, se já for uma pessoa de maior, você vai ver que esse valor não vai te apertar. Então vale a pena, porque você vai quebrar horas e horas assistindo outros vídeos de pessoas que não vão te ensinar nada. Enquanto num curso ele vai obrigado a te ensinar tudo. Você vai ver esses canais aí. Eles ganham com a licença. Eles criam uns vídeos como colocar tags, como fazer aquilo. Eles ensinam. Sempre você nota que eles nunca te ensinam o principal. Você já notou? Por quê? Eles não vão te ensinar o ouro. Eles não estão ganhando com aquilo. Eles ganham só com a licença. Pra eles é pouco. Então, nesses cursos aqui, vão te ensinar de uma maneira muito mais prática. Achei muito boa, pessoal. Vale a pena. Divide até 12 vezes no cartão. Qualquer coisa você cancela. Então tá aprovado, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Deixar nos comentários aí se você gostou ou não gostou desse curso. Pra ajudar mais pessoas. Porque a gente tem que trocar essas ideias. Porque se o curso for bom, todo mundo vai ver seu comentário. Vai crescer tudo. Se o curso for ruim, nós cancela esse vídeo. Não mostra pra ninguém. Porque aqui só mostra conteúdo bom nesse canal. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, pessoal. Até a próxima. Valeu!